Papai, eu botei minha cabeção na malhinha, será que você pode dar um beijinho? Obrigado, papai. A mamãe vai demorar pra chegar? Ah, tá. Você pode fazer um dedinho pra mim? Obrigado, papai. Me pega aqui, que sua caminhão tá demais, eu consigo subir. Ah, tá bom, papai. Obrigado. Tô com saudadinha da mamãe, que quando ela chega em casa, eu tô dormindo e não consigo falar com ela. Papai, pode falar uma coisinha? Eu quebrei o perfuminho da mamãe, será que ela vai brigar comigo? Tá bom. Mas, papai, fez saudadinho na minha bochechinha, porque os caquinhos do perfuminho machucou eu. Tá bom, papai. Tá bom. Você vai falar com ela? Tá bom. Te amo, papai. Te amo muito, 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 sabia? É, papai. Dá uma abraça de mim. Eu te amo. Ah, papai, também te amo. Tá bom, tá bom. Beijinho, papai. Tchau.